Olá amigos do programa Saber Direito, seja bem-vindo a mais um programa. Meu nome é João Mendes, eu sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos e estamos trabalhando ao longo de cinco programas o tema Direito Internacional dos Direitos Humanos. Hoje é o nosso quinto programa, a nossa quinta aula e o último tema que nós vamos abordar, especificamente o tema Direito Humanitário Internacional. Antes de começarmos, gostaria de apresentar os nossos alunos que nos acompanham, nossos fiéis acompanhantes aqui durante todos os programas, o André, Giuliani e o Anderson. Mais uma vez, obrigado aí pela presença. Quer deixar o nosso e-mail para o seu contato? É saberdireito.just.br, saberdireito.just.br, qualquer dúvida você nos mande. Não esqueça de especificar o nome do professor, o título da matéria, a matéria, o professor e aí, obviamente, a pergunta. Amigos, na aula passada, nós, no quarto programa, na quarta aula, nós abordamos o tema Tribunal Penal Internacional. Tema extremamente vasto, onde nós vimos os principais aspectos sobre o TPI. Falamos de ter um órgão independente, um órgão que julga crimes contra a humanidade, definidos no próprio Estatuto do TPI, chamado Estatuto de Roma. Então, sugiro que você acompanhe, se você não viu, você acompanhe a aula anterior, você poderia verificar no YouTube. O tema de hoje é Direito Humanitário Internacional. O que exatamente é esse Direito Humanitário Internacional? O que caracteriza tal direito? Veja só. O primeiro programa de todos, eu comecei fazendo uma distinção que eu quero voltar a ela, que é a distinção entre Direito Humanitário e Direitos Humanos. Ambos, tanto Humanitário quanto Direitos Humanos, tratam da proteção da pessoa, só que em contextos específicos, em contextos diferenciados. O Direito Humanos protege a pessoa contra violações estatais ou violações no plano internacional, enquanto que o Direito Humanitário é mais específico, cuidando da proteção das pessoas em situações de conflitos armados, em períodos de hostilidades, em situações em que há um conflito armado interno ou um conflito armado internacional. Quando nós falamos, então, nesse Direito Humanitário, nós podemos citar três conjuntos de normas. O primeiro conjunto seria o chamado Direito de Genebra, que é especificamente o que nos interessa. O Direito de Genebra é composto, como nós vamos ver, de quatro convenções celebradas em Genebra, e daí o nome do Direito, normas essas que, basicamente, versam sobre a proteção de feridos, doentes, das vítimas dos conflitos armados, sejam eles militares, sejam eles não militares, ou seja, sejam eles civis. O segundo conjunto de normas, que é o chamado Direito de AIA, trata especificamente do Direito da Guerra. É, basicamente, o Direito que rege a condução das hostilidades, ou seja, como os Estados devem se comportar em períodos de hostilidade, em períodos de conflitos armados. Por exemplo, como deve ser um tratamento do prisioneiro de guerra? Como, ou quais os tipos de armamentos, armas, mísseis, projéteis que podem ser utilizadas? Qual tipo de bomba, ou tipo de míssil que não pode? Enfim, há todo um tipo de, todo um conjunto de normas que estabelece o que pode ou o que não pode ser feito no período das hostilidades, de modo que haja, vai parecer um tanto quanto paradoxal, um tanto quanto contraditório que eu vou falar, mas, de modo que haja, pelo menos, um mínimo de ética em situações de conflito, o que parece um tanto quanto paradoxal, mas o intuito é esse. Em última análise, é proteger o ser humano contra atrocidades. Se houver guerra, primeiro que não se haja guerra, mas se houver guerra, que o comportamento dos Estados seja de modo a evitar ou a minimizar as perdas, o sofrimento das populações envolvidas. Esse é o segundo tipo de normas. E um terceiro, são os que nós vamos chamar de regras, regras de Nova Iorque, que são normas elaboradas internamente pela ONU, e daí o nome Nova Iorque, porque a ONU está sediada em Nova Iorque, elaborada pela ONU no sentido de também disciplinar o contexto de um conflito armado, o contexto de uma guerra. Então, são três conjuntos de normas, o direito de Genebra, o direito de Haia e as regras de Nova Iorque. O direito que especificamente nos interessa aqui é o chamado direito de Genebra. Vejamos agora, então, o antecedente histórico desse direito. Amigos, o antecedente do direito de Genebra, ou os eventos que se realizaram para que o direito de Genebra efetivamente fosse produzido, fosse elaborado, começa em meados do século XIX ainda, especificamente no ano 1959. Em 1959, um suíço chamado Henri Dunant se encontra numa região no norte da Itália, em que havia uma determinada situação de guerra, uma batalha chamada Batalha de Solferino. Batalha de Solferino. Ao se encontrar nessa região, ele se depara com uma quantidade bastante grande de feridos e de doentes e organiza um movimento, naquele momento, um movimento de voluntários para atender a esses feridos. Movimento esse que junta mulheres, homens, religiosos, igrejas locais, foram utilizadas no atendimento a esses feridos. Esse fato marca, pessoalmente, Henri Dunant, de modo que, em 1862, ele elabora um livro, ele escreve um livro chamado Lembrança ou Recordação de Solferino. Lembrança ou Recordação de Solferino. Eu estou falando Lembrança ou Recordação, depende da tradução que você encontrar, pode vir simplesmente o nome Lembrança de Solferino ou o nome Recordação de Solferino, dá no mesmo. Nesse livro, em 1862, além de expor as memórias da guerra, ou seja, aquilo que ele lembra do período de guerra, ele também sugere ou apresenta algumas sugestões de como devem ser tratados os feridos, os doentes e como os Estados devem se portar no período de uma hostilidade. Certamente porque ele se deparou com algumas atrocidades que poderiam ter sido evitadas, em que o sofrimento ali foi imposto mais por maldade do que por necessidade, como uma decorrência natural da guerra. Então, a intenção aqui é minimizar esse sofrimento. Isso gera uma repercussão, o livro dele gera uma repercussão, até que no ano seguinte, em 1863, é criado o Comitê Internacional de Socorro a Feridos, que logo em sequência vai passar a se denominar Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Primeiro, Comitê Internacional de Socorro a Feridos, que passa a se denominar Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com, inclusive, a elaboração da Carta da Cruz Vermelha, que é um conjunto de resoluções, um conjunto de resoluções que instituem a Cruz Vermelha, ou especificamente o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Já no ano seguinte, ou seja, em 1864, é elaborada uma convenção para proteger certas situações de guerra. Essa convenção vem a ser a primeira de quatro, são um total de quatro convenções de Genebra, essa é a primeira. Então, em 1864, é elaborada, então, a primeira convenção de Genebra. Depois, daqui a pouco, eu vou dizer qual é o tema que cada uma das quatro convenções de Genebra apresenta. Perfeito? Em 1879, é criado, ou é incorporado, um segundo emblema do movimento, que é o emblema Crescente Vermelho. É uma lua crescente na cor vermelha. Ok? Veja, meus amigos, nós tínhamos o emblema Cruz Vermelha, e é óbvio que, ao pensar no emblema Cruz Vermelha, a primeira referência que vem à nossa mente é a ideia de um movimento organizado por cristãos, na medida em que nós temos como símbolo a Cruz Vermelha. Então, há uma influência cristã nesse movimento. No entanto, como o movimento pretende abarcar todas as pessoas, independentemente de nacionalidade, independentemente de credo, se percebeu que a utilização do símbolo Cruz Vermelha poderia implicar uma resistência de certos países, especialmente os países muçulmanos, para que a Cruz Vermelha, então, pudesse atuar livremente no atendimento às pessoas naquele país. Para, então, suprir essa falta ou sanar essa dificuldade, é incorporado um segundo emblema, que é o Crescente Vermelho. Então, em países onde a figura da Cruz possa ser mal recebida, ou que possa apresentar alguma resistência, nesses países se adota o símbolo Crescente Vermelho. Ambos os símbolos, amigos, é da seguinte forma, é uma bandeira branca, centralizado uma Cruz Vermelha, ou centralizado uma Lua Crescente, ou seja, o Crescente Vermelho. O movimento da Cruz Vermelha, atualmente, costuma dizer o seguinte, que o símbolo Cruz Vermelha não tem referência qualquer ao cristianismo, sendo, na verdade, uma homenagem à Suíça, na medida em que tanto o indivíduo que dá origem ao movimento é suíço, quanto os tratados são celebrados na Suíça. Então, como a bandeira da Suíça é uma bandeira vermelha, com uma cruz branca centralizada, então a homenagem seria a bandeira invertida, uma bandeira branca com uma Cruz Vermelha centralizada. Então, seria, na verdade, não uma influência cristã, segundo o que o movimento diz hoje. Seria, na verdade, uma homenagem apenas à bandeira suíça. Mas, ainda assim, o emblema Crescente Vermelho é adotado. Aproveitando o tema, o mote aqui, que são os emblemas da Cruz Vermelha, há um terceiro emblema oficial, que é o Cristal Vermelho. Então, existe a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho e o Cristal Vermelho. O Cristal Vermelho é uma figura de um losango vazado no meio, vermelho centralizado numa bandeira branca. Na verdade, os países onde a Cruz Vermelha, ou, eventualmente, o Crescente Vermelho não possa ser bem recebido, utiliza-se a figura do Cristal Vermelho. Por exemplo, em Israel, a figura Cruz ou a figura Crescente poderia ser mal recebida, na medida em que não tem nenhum país cristão, nenhum país muçulmano, nós temos aqui um país judaico, ou de influência, ou de essência judaica. Então, há esse terceiro emblema, menos utilizado que os outros dois, mas, ainda assim, o emblema oficial. Além desses três emblemas oficiais, há, ainda, outro emblema oficial e alguns emblemas não oficiais. E a gente aqui não precisa entrar nesse nível de detalhamento, na verdade, até porque são emblemas, hoje, muito pouco utilizados. Basta esses três principais, sendo que os que realmente são usados, são os dois, Cruz e o Crescente Vermelho. Então, vimos aqui que o emblema Crescente Vermelho foi incorporado em 1879. Em 1949, em 1949, nós concluímos as quatro convenções. As quatro convenções foram elaboradas até chegar em 1949. E, a bem da verdade, amigos, nós não precisamos nem gastar tempo no momento em que elas foram elaboradas. Por quê? Porque, a rigor, em 1949, as quatro convenções, elas são revisionadas, são revisitadas, onde há uma ampliação, há uma alteração das convenções e passa a haver a versão definitiva. De modo que, as quatro convenções são chamadas de Convenções de Genebra de 1949. Então, o ano que efetivamente dá nome ou identifica as convenções é 49. Ainda que elas não tenham sido elaboradas, ou não todas tenham sido elaboradas em 49 exatamente, mas como o ano marcante é 49, é esse o ano que é adotado como marco das convenções. Então, quando eu falar aqui as convenções de Genebra de 49, entenda-se que são as quatro convenções que fundamentam o direito humanitário internacional. Em 1979, há também o protocolo, a criação, a elaboração de dois protocolos adicionais às convenções de Genebra. Em 1977, há a elaboração de dois protocolos adicionais à convenção de Genebra, onde esses dois protocolos estendem os direitos reconhecidos tanto aos conflitos armados internacionais como aos conflitos armados internos. Então, há a aplicação desses direitos no plano internacional e no plano interno. Amigos, essas quatro convenções mais os dois protocolos formam a base do direito humanitário. E é importante que se diga que os direitos ali reconhecidos, segundo a doutrina majoritária, segundo a doutrina dominante, são, na verdade, mera expressão ou são meras expressões de direitos ou princípios que já seriam considerados próprios direito internacional por meio do costume internacional. Então, isso é importante por quê? Porque se um determinado Estado eventualmente não é membro ou não é signatário das convenções de Genebra, os princípios, os direitos reconhecidos nessas convenções são aplicáveis a esses Estados. Uma vez que tais princípios, tais direitos são considerados decorrentes do costume internacional. Isso é muito importante. Repito, ainda que o Estado não seja propriamente signatário dessas convenções, os direitos os atingem não como tratado, mas como costume internacional, já que os tratados são mera manifestação, mera expressão desses costumes internacionais. Ok? Em 1983, em 1983, em 1983, há um órgão que já existia e passa a se chamar Liga das Sociedades da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho. Essa liga já existia antes e ela passa a se chamar Liga das Sociedades da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho. Por que isso, meus amigos? Veja só. Presta atenção. Quando a Liga foi criada, ela foi criada com a finalidade de atender sociedades nacionais. O que são as sociedades nacionais? Sociedades nacionais atuam no âmbito interno de um Estado. Então, o Comitê Internacional, como o nome já indica, atua no Plano Internacional e a Cruz Vermelha, quando atua no Plano Interno, atua por meio das chamadas sociedades nacionais da Cruz Vermelha. Essas sociedades nacionais precisam de um outro órgão que faça a coordenação da atuação delas. E para isso foi criada a Liga das Sociedades da Cruz Vermelha. Ok? Essa Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, em 1983, passou a se denominar Liga das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, na medida em que nós admitimos hoje também a existência de sociedade do Crescente Vermelho. E uma nova mudança da nomenclatura vai ocorrer em que a designação passa a ser hoje e prevalece ainda hoje em 1991, desde 1991, em que essa Liga passou a se chamar Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Amigos, estão aqui os marcos históricos na formulação ou na criação do direito humanitário e de todo esse movimento internacional que é a Cruz Vermelha. Vejamos agora, como eu tinha falado para vocês, qual é o tema que cada, o tema central que cada convenção de Genebra trata. Como eu tinha discorrido para vocês, são quatro convenções, cada uma tratando de um tema específico. A Convenção de Genebra de 1960, desculpa, a primeira convenção, todas elas, de 1949, a primeira Convenção de Genebra trata da melhoria das condições dos feridos e doentes das forças armadas em campanha. melhoria das condições dos feridos e doentes das forças armadas em campanha. A segunda convenção, muito parecida, muito próxima, só que com um detalhe no final, quando diz assim, melhoria das condições dos feridos e doentes das forças armadas em campanha no mar. Então, enquanto a primeira é a dos feridos e doentes das forças armadas em campanha, a segunda, feridos e doentes de forças armadas em campanha no mar, que tem características e peculiaridades próprias. A terceira Convenção de Genebra versa sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra, tratamento dos prisioneiros de guerra e a quarta Convenção de Genebra sobre a proteção dos civis em tempo de guerra. A proteção dos civis em tempo de guerra. Vejamos os aspectos gerais que essas convenções tratam. Um primeiro aspecto geral, já citado, mas eu vou repetir para que você organize o seu pensamento e, eventualmente, para os alunos que estão copiando possam organizar o material. Um primeiro aspecto geral é todo o tratamento, todas as normas ali estabelecidas valem para conflitos armados internos ou conflitos armados internacionais. Vale para conflitos armados internos ou conflitos armados internacionais. Um segundo aspecto geral que vale para todas as convenções é que as normas, os princípios, as regras são incidentes não apenas sobre os estados que são parte das convenções, mas também sobre os demais estados, uma vez que tais normas podem ser caracterizadas como princípios gerais do direito e como costume internacional. Então, como princípio geral do direito ou como costume internacional. Temos aqui um segundo aspecto geral. Um terceiro aspecto geral para todas as quatro convenções é a impossibilidade de renúncia dos direitos. É a impossibilidade de renúncia dos direitos. Seja por parte do Estado, seja por parte do indivíduo. Então, todos os direitos reconhecidos em todas as quatro convenções são irrenunciáveis, seja por parte do Estado, seja por parte do indivíduo. Um terceiro, um quarto aspecto geral, um quarto aspecto geral das quatro convenções de respeito à impossibilidade de um Estado membro eximir outro Estado de suas obrigações. É a impossibilidade de um Estado eximir o outro de suas obrigações. Seria um outro aspecto relacionado às quatro convenções e um outro aspecto dentre os vários, eu estou pegando só os aspectos centrais, um último aspecto central, é a impossibilidade de celebração de outros tratados que limitem os direitos previstos nas convenções de Genebra. Repito, é a impossibilidade de celebração de outros tratados que limitem os direitos previstos nas convenções de Genebra. Então, são aspectos gerais para as quatro convenções. Quero colocar mais um aspecto. na verdade, esse aspecto que eu vou colocar agora, não é relacionado apenas ao direito humanitário, mas também aos direitos humanos, de forma geral. E esse aspecto é a não aplicação do princípio da reciprocidade nos direitos humanos ou nos direitos humanitários. Vou repetir. A não aplicação do princípio da reciprocidade nos direitos humanos humanos e nos direitos humanitários. O que é exatamente isso, amigos? O princípio da reciprocidade é um princípio basilar do direito internacional na medida em que o Estado pode agir em relação aos demais da mesma forma como esse outro agiu em relação a ele. Então, há uma reciprocidade no tratamento entre os Estados. No entanto, essa reciprocidade não pode se aplicar no âmbito dos direitos humanos ou dos direitos humanitários. Então, é assim, se o Estado X gera violação sobre os indivíduos do Estado Y, não pode o Estado Y, por força disso, violar os direitos dos membros do Estado X. Então, não pode haver alegação de reciprocidade